. Demi Lovato planeja a versão para maiores de 18 anos de camp-rock. Famosa como cantora, Demi Lovato também já se arriscou como atriz. No cinema, um de seus sucessos é camp-rock, filme juvenil em que ela atua ao lado do também dos irmãs Nick, Joe e Kevin Jonas. E no que depender dela, o longa, lançado em 2008 e que ganhou uma continuação em 2010, ganhará um novo capítulo. . É minha ideia. E vamos fazer mesmo. . Vai acontecer. . Será uma mistura de American Pie e filmes da Disney, explicou ela em entrevista ao entertainment Tony G. . . . . .